Olha, nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus, hoje dia 3 de setembro. De volta às sessões, às reuniões, ou melhor, é a segunda, né? Então, as reuniões voltando gradativamente, né, para que os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pacajus possam, na verdade, acompanhar todo o trabalho que é realizado por parte aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nesse momento, já sendo realizada essa reunião, e a equipe da TV Liberdade veio acompanhar de perto, né? Olha, para vocês terem uma dimensão da seriedade, da credibilidade que tem as reuniões ordinárias do Sindicato, eu estou aqui com a Luzia Márcia, ela que é técnica da EMATES, mais conhecida como a Luzia da EMATES. Fala um pouquinho, Luzia, dessa parceria entre Sindicato e EMATES. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos e todas. Chico, essa parceria, ela é muito importante. Por que que ela é muito importante? Porque tanto a EMATES quanto o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais trabalham com o mesmo público que a agricultura familiar. E essa parceria só vem a trazer benefício para o agricultor, porque, através dessa parceria, tanto o Sindicato como a EMATES vai estar levando o conhecimento, vai estar levando o desenvolvimento e contribuindo para que os agricultores e agricultoras possam estar melhorando o seu sistema de produção. A gente vai estar lá no campo, fazendo essa assistência técnica, levando esse conhecimento, não para os agricultores, ensinando os agricultores a trabalhar, mas melhorando aquilo que eles já sabem fazer. Aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando. Porque o objetivo da assistência técnica é isso, levar o conhecimento no intuito de melhorar o que o agricultor já sabe fazer, seja na agricultura, na pecuária, em todas as áreas da agricultura. E a gente está percebendo, a gente entende que essa parceria é de soma importância e é tanto que a gente já está indo para as comunidades, visitando as famílias, mostrando para as famílias que, a partir de agora, a EMATES, assim como o Sindicato dos Trabalhadores já fazia esse trabalho, mas a gente vai estar fazendo um trabalho mais presente, um trabalho mais próximo das famílias e dizer que a EMATES continua de portas abertas, recebendo todos os agricultores e agricultoras e a gente vai estar aqui fazendo o possível e o impossível para trazer esse desenvolvimento para os agricultores familiares do nosso município Pacajuz. Olha, inclusive até a gente pega a oportunidade, e até para perguntar como é que está, nós falamos dessa parceria entre Sindicato e EMATES, como é que está a EMATES e a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca do município de Pacajuz, que tem à frente o secretário Ricardo Motos. Olha, Chico, a Secretaria de Agricultura também nós temos uma ótima relação, inclusive eu costumo dizer que agora nós somos tripé, que é a Secretaria de Agricultura, o Sindicato dos Trabalhadores e a EMATES. E quando a gente tem esse tripé bem fortificado, bem alinhado, aí sim, só quem vai ganhar mesmo é a agricultura familiar do município de Pacajuz, porque a Secretaria de Agricultura, o Sindicato e a EMATES trabalham com o mesmo público, como eu já falei anteriormente, né? E a gente vai estar tendo reuniões, como a gente já teve, já se reunimos, para traçar ações, estratégias, o que a gente pode fazer ou estar fazendo no intuito de levar conhecimento, tecnologia, buscar projetos que possam estar sendo desenvolvidos dentro da zona rural do nosso município. Eu queria te agradecer pela entrevista, eu acho que acima de tudo fará sobre esse conhecimento, inclusive até, eu sei bastante franco, eu tinha, eu até desisti, vou dizer assim, sempre a gente tentava um contato com o diretor da EMATES, no caso do Vanderson Pereira, e nunca a gente tinha sorte em gravar uma entrevista, mesmo porque nunca podia, nunca podia, quer dizer, eu acho que quando você está à frente de uma repartição, você tem que ter a disponibilidade para levar ao conhecimento tudo aquilo que você precisa, né? Com certeza, tem que ter a disponibilidade e o comprometimento, porque você é um representante do povo dentro daquela instituição, dentro daquele órgão. E é de suma importância que as pessoas saibam quem está à frente dessa instituição e qual é o comprometimento que esse gestor tem para com o público-alvo. Então, é importante, eu quero dizer que a EMATES está sempre aberta, viu, para a sua pessoa, né, para ter liberdade. Sempre que precisar, tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta a fazer, pode estar entrando em contato com a EMATES, que eu vou ter o prazer de estar recebendo, de poder estar divulgando, tanto os projetos que vierem, como alguma coisa relacionada, seja do Garantia Safra, seja até mesmo de algum projeto que venha via governo do Estado e que possa estar vindo para beneficiar e contribuir com o desenvolvimento do meio rural do nosso município. Podemos até dizer, a EMATES, no município de Pacajus, ela é um... ela interliga a questão do governo do Estado para com o agricultor, é a porta de entrada do agricultor, né? Com certeza, porque a gente tem os três poderes, né, que é o estadual, o federal e o municipal. Municipal, Secretaria de Agricultura. O estadual, a EMATES, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. E essas empresas, essas instituições, elas têm que estar alinhadas e unidas, porque assim a gente tem mais chance de trazer maiores benefícios para o nosso município. Olha, aproveitando também a oportunidade de conversar aqui com o Felipe, o Felipe Rodrigues, na verdade, ele é o secretário de Relações Agrícolas, né, e que, na verdade, relata para a gente, acho que estava fazendo falta essas reuniões, estamos na segunda, é bem verdade, mas você observa até pelas imagens, e quando tem uma reunião ordinária no sindicato, o agricultor vem, o agricultor sente a necessidade de falar sobre essas políticas públicas, o que está sendo feito através do sindicato, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. A todos que participam conosco através da Web Liberdade, o contato em si, ele estimula, em todos os sentidos, mesmo tendo esse cuidado com as normas sanitárias de segurança, né, mas o contato, ele motiva, ele dá um ânimo a qualquer ser humano, né. E na agricultura não é diferente, né. A agricultura, ela já se torna muito fragilizada por não ser tão assistida como deveria ser, né. Então, essa retomada com o cuidado, mas com as orientações, com as reuniões mensais, tem estimulado e motivado, né, nesse momento tão difícil. Porque nós estamos ainda vivenciando, mesmo com a maioria da população já se imunizando, mas a gente vive ainda um momento de medo, de desconforto, e isso vai gerando uma certa depressão, um certo isolamento. E quando a gente tem essa possibilidade de uma retomada, de organizar o agricultor, de falar dos projetos, de falar dos direitos, de falar daquilo que é essencial, dá sim uma alegria, a gente percebe, né. As pessoas vêm com sua máscara, fazendo uso de álcool gel, mantendo o distanciamento, e isso vai criando uma motivação, uma orientação para o homem, para a mulher do campo. Olha, toda reunião do sindicato, a gente observa que tem uma pauta a ser discutida, e o que chama a atenção hoje, especificamente nessa segunda reunião ordinária de retomada das atividades, se vamos dizer assim, foi justamente a questão dos empréstimos consignados, que está se aumentando, está tirando o sossego do agricultor, né, Felipe? É, Cheico e todos que nos acompanham, a grande temática é O consignado, ele é bom, ele é positivo, desde que o próprio tenha interesse, o agricultor tenha realmente interesse, e esteja consciente daquilo que ele quer. A partir do momento que ele não quer, e que ele não tem interesse, e que ele é fraudado, isso passa a ser um incômodo, A gente recebe várias demandas no decorrer da semana, aonde agricultores, aposentados, pensionistas, nos procuram sem poder dormir, inquietos, porque vem descontos altíssimos no seu benefício, e de imediato eles não conseguem identificar, porque não tem uma preparação, não tem um esclarecimento para isso, E aí cabe o sindicato a buscar, entender, e a identificar o problema, né? Então aquilo, o consignado, ele é positivo, é acima de uma necessidade. Eu estou necessitando, não tenho de onde tirar, eu recorro a um consignado, mas desde que parto de um interesse meu. Agora, quando eu não quero, eu não posso ter descontado, na minha folha de benefício, o referente a um financiamento de 15 mil, como é o que está acontecendo agora, né? Porque geralmente, aos aposentados que estão sendo lesionados, que não desejam estar realizando esse tipo de atendimento, é um valor de 15 mil, outro de 2.780. Chega a ser desumano, né, Felipe? Chega a ser desumano, para pagar em 80 parcelas, né? Desconto de 545 reais mensal no benefício. Aí um benefício de 1.100 reais, você desconta 545, mais 125 de outra parcela. Isso se eu não tiver nenhum. Se eu já tiver outros, eu vou ficar com o quê? Para farmácia, para supermercado e para tantas outras coisas. Médicos. E o mais interessante, a política é, olha, saia do sindicato, o sindicato, você já se aposentou, não precisa mais não, você está sendo é besta, gastando o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque na hora que o agricultor está desprotegido, ele é uma presa fácil de pegar. É mais pura realidade, inclusive até, para você ver, ele não teve autorização para falar com a nossa equipe, mas que irá entrar em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica, o Anselmo, ele que é gerente da agência de Pacajus, que irá dar alguns esclarecimentos nesse tocante. Hoje não, mas em outra oportunidade, ele prometeu que estará justamente pegando autorização para falar sobre esse assunto tão importante e tão preocupante como é o empréstimo consignado, Felipe. Verdade. É agradecer a parceria da Rádio Web Liberdade para os agricultores aqui da cidade de Pacajus e todas as regiões onde nos acompanha, pelo Facebook, pelo YouTube e até mesmo pela rádio. Mandar um forte abraço para o Alex Montenegro, o Anderson Cavallo, que tem feito um grande trabalho juntamente com você, Chico, o Ednei e toda a equipe da Rádio TV Web Liberdade. Obrigado, Felipe. Um abraço, tudo de bom. Olha, aproveitando também a oportunidade de conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus, participou ativamente, eu acho que não desmerecendo as demais, mas hoje uma reunião ordinária assim, onde eu falei até para o secretário Felipe, voltada naquela proteção para o homem e a mulher do campo, no caso, os empréstimos consignados, né, Simval? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia telespectador da TV Liberdade, bom dia para os nossos agricultores e agricultoras. Chico Neto, na realidade, nós estamos vivendo um momento, né, de retomada das atividades, estamos na segunda reunião ordinária que nós estamos tendo, tivemos duas assembleias gerais antes das nossas reuniões, e agora seis de agosto e agora três de setembro. A próxima é dia primeiro de outubro, ou seja, agrava aí que primeiro de outubro nós já vamos estar de volta. E aí, Chico Neto, a reunião que teve a presença do representante da Caixa Econômica, representante da EMATES, porque a gente tem essa preocupação em trazer informação para o nosso agricultor. E a gente pede, né, hoje o foco principal é a questão dos aposentados, muitos aposentados estão sendo fraudados pela questão dos empréstimos consignados, que eles mesmos não estão feitos, ou eles que têm empréstimo estão renovando automaticamente, de acordo com a margem, sem eles terem feito, entendeu? Isso é muito grave, é muito ruim, é preocupante para nós que representamos este povo, nós que representamos a classe, com nenhum dos nossos aposentados e pensionistas, um povo, dizer assim, honesto, um povo sincero, sem nenhuma maldade, deposita muita confiança em muitos tipos de pessoas, e aí eles estão sendo lesados, né, mas nós estamos tomando todos os cuidados, as precauções, oferecendo o melhor para eles, a Caixa Econômica veio, representante da Caixa, para explicar quais são os critérios para que eles possam ser, clientes, dizer assim, clientes da Caixa Econômica, muitos já são, outros ainda não, e a gente quer oferecer a segurança e o melhor para o nosso aposentado e pensionista. Quanto aos demais agricultores, nós temos aí a questão do garantia safra, que já estamos aproximando, temos a questão também do ITR, quem tem os seus terrenos, esse mês de setembro é o mês de fazer as declarações do ITR, sobre sujeito a pagar multa, quem não fazia a declaração, e o sinicato está de portas abertas para atender o nosso povo, segunda a sexta-feira, de sete a meio-dia, o presidente está na sede, segunda, quarta e sexta, os demais, dia terça e quinta, eu estou em atividade externa, mas também o sinicato funciona normal nesse horário. Use o telefone 334-80055, o WhatsApp também, mas até meio-dia, depois de meio-dia, você não vai poder ser atendido, entendeu? A gente pede muito o empenho, a compreensão dos nossos agricultores, para que eles possam dizer assim, tenha os seus benefícios garantidos, tenha a seguridade garantida sobre o que é de direito deles, Chico Neto. Acho que é importante frisagem, tudo isso aqui é mencionado pelo Felipe, pelo Simval, pela própria representante da EMATES, no caso da Luzia, eu acho que são assuntos pertinentes, justamente voltados para o homem e a mulher do campo, para o agricultor de forma geral, porque na verdade, principalmente os aposentados, por muitas vezes, acham que estão, digamos, fazendo uma ação, onde na verdade existem muitos habituosos, no caso pessoas, que como você bem falou, que tem a questão da má índole, e que na verdade está fazendo, está fraudando os nossos agricultores. Pois é, Chico Neto, a gente tem essa preocupação e a nossa responsabilidade. Prouxemos também hoje, Chico Neto, na reunião já, o lançamento do novo sorteio do Sindicato, que vai ser em dezembro, falta só nós confirmar a data, mas no mês de outubro, nós já confirmamos a data. Podemos ter uma festa para a receita? Podemos também, de acordo com a possível, uma festa presencial, né? E aí, mas eu quero dizer, o aposentado, pensionista, o associado em geral, ele já começa a pegar o seu compom a partir de setembro, ele vai pegar setembro, outubro, novembro e dezembro, quatro, na de outubro, na de julho, ele tinha direito a três, né? Que era maio, junho e julho, e agora ele vai ter o de setembro, outubro, novembro e dezembro. Os prêmios que nós estamos já garantindo são os mesmos prêmios que foram garantidos no dia 28 de julho, porque nós já temos vários, com pão já confeccionado, já tem lá aqueles, mas isso não vai dizer que vai ser só esses prêmios. Poderá ser muito mais, de acordo com o que nós podemos adquirir através dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores, mas o associado procura o sinicato para poder receber o seu compom ou a coordenação sinical. Quanto aos aposentados, nós vamos sentar com os coordenadores, certo? Na próxima semana, e vamos ter uma definição como é que nós vamos fazer os aposentados que é descontado em banco. Provavelmente eles não vão precisar tirar o seu compom. O sinicato vai se responsabilizar em tirar para eles, mas isso é uma coisa que nós vamos definir. Também as coordenações sinicais, tirar os que realmente são das comunidades. E aí nós pedimos ao nosso agricultor, à nossa agricultora, manter o seu contato de telefone em dias atualizado, manter o seu endereço atualizado. Se você mudou de comunidade, vem no sinicato. Eu agora mudei de comunidade. Se você mudou do endereço, morar numa rua tal, mudou para outra rua, vem no sinicato e atualize o seu endereço, manter o seu telefone atualizado, porque você sabe que há mudança de multinúmero de telefone e a gente quer ter essa maior proximidade com o nosso associado e associada. Obrigado, Sivaldo. Obrigado, Chico Neto. Um abraço especial para todos os nossos agricultores que estão em casa, para o nosso amigo, companheiro, parceiro Alex Montenegro e todos vocês que fazem esse meio de comunicação. é uma satisfação estar contribuindo no que for necessário. Estamos aqui, precisou, é só vir na tabela Eusegama Filho 153 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaca-Juiz. E o telefone é o 3348-0055 também é o WhatsApp até o meu dia para que você possa manter contato com essa entidade que na verdade revolucionou, transformou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaca-Juiz. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.